O primeiro desenho foi o desenho de todo o universo. E se pensar bem, todos nós somos desenhos. Quando nós damos conta de quem somos, nós estamos participando desse universo. Evandro Carlos Jardim, meu nome, eu trabalho mais com a gravura em metal, mas também com pintura e escultura. Na minha infância, meu pai me levou ao centro da cidade para mostrar a catedral que estava sendo construída. Quando eu vi os escultores trabalhando nas peças de pedra, que depois iam fazer parte de todo o interior lá, eu fiquei fascinado. Quando eu entrei para a Escola de Belas Artes, foi em 1953, eu tinha 17 anos. Então foram anos dentro da Belas Artes fundamentais. Vivíamos a manifestação estética do conhecimento. Paralelamente, no nosso centro acadêmico, nós descobrimos que faltava uma disciplina, que era a da gravura. Nós descobrimos no guardada, lá no porão, uma prensa para imprimir gravura em metal. Nós convidamos o Francese Domingos para ser nosso professor e montamos um ateliê de gravura. Eu fiquei fascinado pela gravura. Naquela época, como eu ia quase todo dia ao Museu de Arte de São Paulo, um dia o Bardem falou para mim, faz uma pasta dos seus desenhos e traga. Eu fiz, e quando eu mostrei para ele, ele se interessou. Então eu comecei a ter contato com profissionais, artistas, que foram extremamente importantes na nossa formação. Em seguida, percebi que se eu quisesse conhecer a arte brasileira, teria que ir à Bahia, teria que ir ao Rio. E assim foi. Então nós pudemos entender melhor o que era cultura. Cultura, cultura significa cultivo de nossas potencialidades, dos nossos sentidos. E sem cultura, nós ficamos absolutamente desamparados. E aí lendo, pensando, eu falei, eu vou partir do tempo. O que é o tempo? Eu concluí que o tempo é algo que dura e se atualiza. Então todos nós somos herdeiros dessas épocas. Tem pessoas que chamam isso de chuva. E para o livro eu dei o nome de pranto. Então, eu falei, vou fazer ilustrações contemporâneas de gravuras que eu fiz. Essa aqui foi a primeira gravura que eu fiz quando eu comecei a aprender com o Francesco Domingo. O título era O Pescador Preso na Rede Dele Mesmo. Aqui tem vento, tem caixa, aqui tem estruturas vazadas, estruturas concretas, junto com os fenômenos naturais, o fenômeno da resistência dos materiais. Nessa gaveta, eu tenho trabalhos de diferentes épocas. O pão é uma figura que aparece e reaparece no meu trabalho quase sempre. O pássaro também. Pergunto, ele morreu? Eu sempre respondo, tem a impressão que ele está dormindo. Descansando. Eles aparecem, então eu tento recebê-los. Esse processo todo de comunicação daquilo que sentimos, nós podemos chamar de arte. A minha relação com o Sesc, ela nasceu dos contratos que eu tive com o Bard e a Lina Bard. A Lina estava me propondo que eu montasse uma das partes do projeto dela, que era de oito ou nove oficinas, durante 20 anos. Ali eu tive alunos de todas as idades, de todas as condições econômicas, trabalhando juntos. O meu programa seguia esse roteiro. Eu chegava e falava, olha, você quer ouvir o que eu trouxe para você refletir e depois ir para o trabalho? Ou você quer ir direto para o trabalho? Quando elas iam todas para o Valdir para poder pôr em prática, aí eu ia junto. Então, o primeiro conceito básico é a luz. A luz é indivisa e estende a matéria. Então, eu coloquei como segundo conceito a história, a estética e as práticas. Porque sem as práticas, tudo isso vai ficar preso em nós. Quando nós percorremos esse percurso, no meu entender, nós chegamos a perceber a importância da matéria. E as matérias têm um caráter físico que é fundamental. A matéria gera beleza. Quando você perguntar para o Valdir, o que eu preciso para fazer uma água forte? Ou o que é uma água forte? É um líquido que tem a força de, por exemplo, debastar um metal. Aqui é uma cena do rio Pinheiros, visto lá do bairro do Brooklyn. A água forte é sempre o traço gravado com ácido. A água tinta é sempre o ponto produzido pelo breu. Aqui você tem mancha, aqui você tem traços. Então, o Valdir, ele é fundamental no curso que eu dei. Muita gente dá mais valor ao artista do que ao artesão. O artista tem que ser um artesão também. Se você parar um pouco para pensar, todos nós somos portadores de mensagens que, quando nós conseguimos transmitir, nós participamos e respeitamos o próximo. Conseguem ver a diferença agora de uma técnica para outra? É construída com linhas, essa primeira fase. Então, água forte. E a segunda fase com as manchas, que é a técnica da água tinta. A figura refletindo, caminhando, parou para refletir sobre a própria vida. Para mim, tem sido uma experiência fantástica de vida. Porque você acerta, você acha que acertou, você acha que errou. Você que está fazendo é o primeiro crítico espontâneo da obra. Então, água forte. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto